Olá pessoal do canal Boat Shop, estamos de volta na nossa cobertura do Miami Boat Show e agora no estande da Remarine. Estamos aqui com o Rodrigo, ele vai explicar um pouquinho pra gente desse grande lançamento, o Exxon, um produto que acabou de ganhar o prêmio de inovação de tecnologia do Boat Show, né Rodrigo? Isso Daniel. E vai dar uma demonstraçãozinha pra gente do que essa máquina com quatro processadores é capaz de fazer. Vamos lá, Rodrigo. Bem pessoal, esse é o novo Exxon da Remarine, primeiro ele vem em três tamanhos, telas de 7, 9 e 12. Nós vamos fazer uma pequena demonstração aqui usando o de 12, que acabou de ganhar o prêmio de inovação da feira. Como o Daniel falou, é o único equipamento na indústria hoje com quatro processadoras, cada processadora dedicada a uma função, ou seja, uma função de chart, uma função de radar, a outra função de sonar e a outra processadora, tudo que é software. Começando aqui pelo chart, muito fácil de usar, você só marcando começa a criar a sua própria, a própria ruta. Claro que ele todo vem com cartas que te dá a função de, como se fala, Daniel? de você construir a sua rota. E automático. E também o auto-route. É, auto-route. Auto-route que você constrói a rota e ele vai traçar qual a rota mais segura pra você fazer. Ou seja, eu estou nesse ponto, quero ir pra cá, qual a rota mais segura pra você fazer. Se houver alguma coisa no meio, uma ilha, algum obstáculo, ela já vai automaticamente corrigir a rota mais segura. Exatamente. Uma grande novidade desse sistema também é que ela vem com quatro sonares incluídos. Então hoje você vai ter o sonar Down Vision, que como se fosse uma câmera filmando o fundo do mar, tem o Side Vision que está vendo pro lado, tem o Chirp, que é auto-definição e tem o módulo de 3D, que é a novidade do produto. A gente entrando aqui, você tem o Chirp, o Down Vision, o Side Vision e o 3D. Pessoal, olha a qualidade da resolução dessa tela. Você enxerga o fundo do mar e o relevo dele em tempo real, num nível de detalhes muito grande. E todo o touchscreen, todo na possibilidade do Pinchin, Pinchin. Esse aí seria o Down Vision. Vou colocar aqui de novo, na versão 3D. Dá um segundo, ela entra. Olha isso! Você olhando pela lateral, você olhando pela frente e uma visão desde em cima. Aqui seria a Carduna de Peixe, é onde você vai pescar. Que bacana! Uma outra feature legal que o Rodrigo colocou pra gente, foi a questão dos perfis, dos profiles que você pode ter. Então, por exemplo, se você compartilha o barco com mais pessoas, um amigo seu é sócio com você no barco, ou a família usa o barco no final de semana a cada pessoa, você tem a opção de criar perfis diferentes, né Rodrigo? Você consegue criar rotas, salvar o seu perfil e outra pessoa, ou um marinheiro, ou um outro amigo, ou um sócio, ele tem também perfis com as rotas próprias dele, né Rodrigo? Sim, exato. Então, vamos dizer que o Daniel tá usando o barco hoje, ele gosta de ir a certos lugares pela ilha, ele tem o perfil dele. Chega o irmão dele, o amigo dele, no próximo fim de semana, ele entra no guest, ou ele entra no nome dele. Automaticamente, a gente vai sempre, vai vir sempre com dois, que seria o marinheiro e o dono do barco, e ele consegue adicionar mais, quatro amigos, irmãos, e pode até manter um recorde de quantas horas foi usado o barco, a distância que foi usado, quanto de consumo de combustível. Então, realmente cria um histórico personalizado de cada saída. Legal gente, estamos aqui na Rimarine e acompanhando o lançamento do Exxon. Provisão de chegada no Brasil, Rodrigo, do produto? Definitivamente, depois do Rio Boat Show abriu, já está no Brasil. Vai ser lançado oficialmente nos Estados Unidos no final de março. Então, aí mais uns 30 dias está no Brasil. É isso aí pessoal, a Rimarine mais uma vez inovando com tecnologia de ponta pra vocês aí no Brasil.